Alô só, sejam aqui muito bem-vindos a mais um vídeo de vossa Lili. Então, hoje eu te trago um vídeo sobre a amamentação. É verdade, eu não queria amamentar. Eu nunca quis amamentar até ser mãe. E bora lá deixar um gosto porque eu estou a gravar este vídeo à 1h30 da manhã porque é quando o bebê está a dormir melhor. Portanto, só por isso, um grande gosto. E sim, eu maquiei-me à meia-noite. Antes de dizer o que quer que seja, eu não estou aqui para dizer que é errado ou correto dar mama. Cada uma sabe de si, do seu corpo e das suas cisões, ok? Portanto, vou contar então a minha história. Este tema é um tema muito sensível. Eu acho que só as mães é que sabem. Provavelmente quem estiver de fora até pensa, é ridículo. Mas não, a amamentação mexe muito connosco, é verdade. Portanto, vamos começar no início. Eu nunca fui aquela pessoa tipo, ai meu Deus, quero muito ser mãe. Eu pensei assim, quando chegar a altura, eu saberei que será a altura certa. E a tal altura chegou. E eu sempre me lembro de dizer, eu não quero dar mama, eu não quero amamentar. Elas são tão sensíveis, eu não quero, a sério. Depois elas ficam, não. Então, assim que o bebê nasce quando vamos para o quarto, ele ainda está muito se molendo, porque ele acabou por gastar muito esforço para vir a este belo mundo. Acontece que, pronto, as enfermeiras iam lá, uma ajudava-me, tentava fazer a pega. Ele agarrava, acho que mais ou menos. Eu até estava super feliz. Ah, isto é bem da fácil. Então, eu ainda não lembro de estar a fazer lá as videochamadas, porque na altura de Covid não pudemos ter visitas, como é óbvio. E o bebê me perguntava, ai amor, eu estava a dramatizar imenso, com a amamentação, e afinal eu estava a ser super fácil. Tão inocente que eu era. Estava a correr tudo super bem, até que começaram a dizer, olha, o bebê está a perder peso, não pode ser da maternidade. Eu fiquei tipo, ai não, porquê? Porque ele não estava a mamar. Agora, vinha uma enfermeira, uma dizia, tens de acordar 3 em 3 horas, a outra dizia, olha, então, mas se ele não acordou, não vais acordar-lhe para dar a mamar, não é? E eu juro que isso não me atendia, seja um bocado de confusão. Era a diferença de opiniões, de formas de trabalhar, porque não havia coerência. Eu ficava do tipo, o que é que eu vou fazer? Portanto, estão a ver aquela coisa do tipo, faz aquilo para achar melhor, acho que é mesmo isso que nós temos que fazer, ok? Basicamente, eu comecei a ver que ele não estava a agarrar bem a mama. E eu lembro-me tão bem das enfermeiras terem aqui, tipo, espermer a imensa mama, tipo, agarrarem na cabeça do bebê, e empurrarem contra o peito, ele tipo assim, todo desborrachado, coitado. Ai, tenho que o segurar aqui, para ele não sair, que era mesmo para obrigar à amamentação. Mas ele não continuava a ganhar peso, fizeram imensos testes, olha, lá sei o bebê... E o que é que acontece? Bota a fórmula para que ele aumentasse o peso rápido, para nos despacharem da maternidade, porque é isso que eles querem, ok? O meu dom estava a pegar basicamente o peito, e eu estava a ficar com o meu todo em friva. Eu estava lá no quarto, eu estava contuso ao leão, porque estava com uma sensibilidade tão grande, e estava com a subida do leite, aquilo estava quente assim, a fervilhar a sério, e aquilo foi o pego caráteres. E o meu não me amava. O meu não me amava. Mais fórmula. Quando ele conseguiu chegar ao peso que eles queriam, pronto, já estava tudo bem. E no último dia, houve uma enfermeira que caiu do céu, e que me apresentou os bicos de silicone, os mamilos de silicone, ok? E eu achei aquilo a melhor coisa do mundo, então, quer dizer, o miúdo não me aleijava, ele conseguia mamar, o que é que eu podia querer melhor? Eu era tão emocionante. Eu disse logo ao meu braço, amor, deixe-me comprar os mamilos de silicone, porque só sei que eu consigo dar mama, o miúdo mama super bem, e estava à minha atenção, mas tinha super fácil. A sério, nem eu sabia o que é que aí vinha. Continuando. Sentem-se que isto aqui é assim uma história longa, ok? Venhámos a casa, vi de silicone, dava mama, ele não ganhava peso. Porque eles de semana a semana vão ao peso. Dava mama, ele não ganhava peso. Dava mama, ele não ganhava peso. E nós andávamos com isto de sentimento, porque eu sempre confiei no poder da amamentação, porque eu queria muito, e eu tinha leite, e ele queria mamar, como é óbvio, e ele não ganhava peso. Até que tivemos que dar fórmula, porque o miúdo não ganhava peso. E eu acho que qualquer mãe que queira muito amamentar e vê seu filho a beber penalti, um biberon assim, em segundo de vá, entre aspas, cai tudo no chão. Literalmente. Qualquer mãe queira muito amamentar e vê isso acontecer, chora. Estão a chorar por causa da amamentação. Sim, a amamentação mexe muito connosco. Muito. Estou a falar sério. Eu estou-me rindo, mas estou a falar sério. Ai, na altura eu chovei. Portanto, nós queríamos não dar fórmula ao bebê. Mas o bebê não me pegava bem na mama. Eu tinha peique ferida, não havia nada que se afaste daquilo. Não havia pomadas, não havia nada. Sério, eu andava em casa assim, ao léu, assim, nada a tocar, porque estava mesmo muito difícil. Até que eu comecei a suspeitar que o Leonardo tinha o freio curto. Não sei, uma pessoa segue tanto a página no Instagram que uma pessoa começa acima total. E uma coisa que eu vou fazer que vai ajudar muito, se quiserem saber mais informação sobre esta área da amamentação, vou deixar aqui algumas contas do Instagram que vocês podem e devem seguir se quiserem ter então mais informações. É muito bom. Eu aprendi lá imensa coisa, ok? Eu tinha comentado com, eu acho que é a Ana, da Biduant Company, que eu precisava de uma CAM, que é uma conselheira de amamentação, que são umas senhoras ou as doulas que vêm à nossa casa e nos ajudam a pegar. Então, tipo, é só espetacular. Foi o melhor investimento que eu fiz. Eu pedi para ela vir duas vezes lá à casa, a primeira vez foi para me ensinar, a segunda foi para aprimorar. E quando ela, foi no dia a seguir logo, quando eu cheguei à conclusão que ele tinha o freio curto, porque eu vi algumas imagens no Google e identifiquei com a boca do Leonardo, ela veio, ela disse logo, olha, a partir de assim, reencaminhou-me para a clínica de amamentos, que são especialistas no recorte do freio, que é uma clínica em Lisboa. Foi o Edachá, tipo, ir para Lisboa, tipo, duas vezes com um recém-nasci, mas pronto, teve que ser. Porque realmente, se eles são especialistas lá, fez então o corte do freio, e aquilo não custa nada, ele seguia logo bem à mama, ou a sério, gente. Foi incrível a diferença, a mamar, logo na primeira vez. Era maravilhoso, tipo, eu pensei, isto sim ia amamentar, foi mesmo assim, uma diferença da noite para o dia, valeu super a pena. Entretanto, depois também disseram, olha, que isto não é tu, tens que prender na mesma, é tudo e mais alguma coisa. E mesmo depois do freio curto, mesmo assim não foi fácil, porque isto é amamentação, requer prática. A moça vai pensar, ah, e tal, dar mama, é só, tipo, chegar com a boca para o bebê e, puf, fez choca-pico. Mas não, não é, gente. Eu acho que a maioria das mães que amamentam têm sempre o início da história como, foi difícil o início, mas depois valeu a pena e correu tudo bem. E a minha história é exatamente a mesma. E acredito que muitas de vocês desse lado também conhecem-se nessa história. Mesmo depois do corte do freio, eu continuava a ter algumas dificuldades. Porquê? Porque eu, na matemática, fazia a pega de uma forma, que era a bola de rave. Em casa, fazia outra forma. Tipo, ou seja, eu ainda não tinha decidido bem qual é que era a posição. Como é que não dava jeito? Sei lá, aquilo não é assim tão intuitivo quanto isto. Mas eu não achei, não senti, se calhar, mas que sim. Opa! E a essa altura, eu, basicamente, quase todos os dias, não todos os dias, eu pensava em desistir. Porque estava ainda a custar. Estava a ser muito exigente de mim. Era uma carga emocional muito grande. E então, por outro lado, não queria estar a dar leite de fórmula ao bebê. Quando eu já tinha feito aquele esforço todo, eu e o meu namorado. Quando já tinha lutado tanto, eu não queria desiludir-me a mim mesma, nem ao bebê. E então, tipo, ai, ainda me lembro. Uma vez estava, sei lá, houve uma altura que ele não estava a querer mamar, não sei. Um pico de crescimento. E ele só chorava, ele só chorava. E o meu namorado dizia, olha que eu acho que é fome. E eu não pode ser, eu estou da mama. Olha que eu acho que é fome, eu não é. E ai, me volta a acontecer. Ele voltou a mamar o livro um todo. Tipo, imaginei, isso aconteceu uma vez. Depois disso, sei lá, não sei o que é que se passou. Os bebês são estranhos, são imprevisíveis. Eu voltei, outra vez, a chorar que nem uma magdalena. Depois eu ganhei um pouco de ansiedade. Porque, como é um Dantos magoava a fazer a pega, cada vez que ele vinha, eu ficava tipo, ai, vamos, ele vai valejar. E foi, não me lembro. Eu tranquilava-me imenso calor. Eu transpirava. Eu estressava. Mas, pronto. Depois, tudo passou com a prática. A falsa é que tudo passou com a prática. Prática. Eu fiz tudo que era prática. Mas, acima de tudo, o que eu acho que salvou a situação, foi o facto de eu querer muito amamentar. E o segundo, de pedir ajuda. Se eu não tivesse pedido ajuda, eu... Nem no primeiro mês. Eu não tinha feito um mês de amamentação. Não tinha. Não tinha. Mas posso dizer que, neste momento, está a amamentação exclusiva. Está a correr super bem. E, pronto. Foi, então, esta a história. Eu acho que tudo isto poderia ser completamente desnecessário. Se na poça da maternidade, para não dizer outra coisa, os vários pediatras que viram o bebê, enfermeiras, que tivessem visto... Era um segundo. Um segundo. Que tivessem visto que o miúdo não conseguia pôr o leão de outro para fora. Quase nem mexia. Claro que ele não ia conseguir amamentar. Mas, claro, é muito mais fácil ele empurrar leite de fórmula, e ele aumenta o peso e vai lá embora e o resto desenrasca isso em casa. E eu acredito que a maior parte das mulheres não amamenta, porque começa logo, mal na maternidade. A falar sério. Mas os números silicone estavam a esconder uma realidade que estava a acontecer. Porque quando eu decidi então tirá-los, foi quando eu comecei a pensar, ok, isto está aqui errado, porque ele está-se a sentir-me muito atrapalhado. E pronto. E passado estes dois meses, está tudo impecável. Ele já faz a pega basicamente sozinho. Portanto, esta foi a minha história e agora vou passar a alguns fatos sobre amamentação. Quando vocês amamentam, vocês têm muita fome e muita, muita, muita sede. A sede. Bebam muita água. Amamentar é, assim, um namoro autêntico com o vosso bebê. Ele olhar-vos nos olhos é impagável. É mesmo muito, muito bom. Ai, está a pensar. É muito, muito bom. Outro facto sobre a amamentação é que algumas mulheres, e ao que eu estou a passar por agora, existe a hiperlactação. Que é quando a mama está produzida demasiado leite e ela esguicha. É uma fonte. É tudo. Uma sujeira. A sério. É leite por todo lado. É terrível. O miúdo está a ver se ele faz uma pausa. Sei lá. Tipo, para respirar. Ou olhar para a luz, que eles gostam de olhar para a luz. A sério. Sai uns guichos. Vai para a cara dele. Vai para a minha roupa. Outro facto sobre a amamentação é que... Eu não mudei assim muito, muito bem com os sutiãs da amamentação. Porque... Eu tenho as mamas pequenininhas. E então, tipo... Eu faço, realmente, levanto um sutiã daqueles desportivos assim de si. Por exemplo, os da Primark. Certo. Perfeitamente. A maior parte dos sutiãs que eu uso não são da amamentação. Tenho o O2 da Modela, que usa a mesma. É ok. Mas... Tipo, estar ali a abrir a peça e depois não sei quê... Uma coisa que eu também conheci um bocadinho mais no final dos meus problemas da amamentação, com a cicatrização do meu miúdo, que são os discos de prata. É verdade. A prata tem um efeito calmante, regenerador e é fresquinha. É super maravilhoso. Vocês que apenas colocam umas gotinhas do vosso leitinho aqui na conchinha, não é preciso pomadas, não é preciso nada, e colocam e é só maravilhoso. Por exemplo, eu não adaptei nada às conchas da Modela porque magoava-me imenso. Quando eu colocava aquele dente sutiã, aquilo empurrava-me assim a mama para trás, ficava assim com a marca e não sei até que ponto é que aquilo dá muita saúde à mama, sinceramente. As conchas têm a vantagem que de pegar leite muito não vai para o sutiã. Eu gostava muito de ter conhecido isto antes e isto custa cerca de 40€. Eu vou deixar o link da página aqui e eu acho que eu até tenho um quadro de canto para vocês, para a loja toda. Tenho o peito todo cheio de estrias, a sério, cheio de dueto. Está todo reventado, gente. Se o meu peito também era muito pequeninho e ele está assim, quando ela enche mesmo, esqueçam, ela estica mesmo, então eu não sei como é que vai ficar. E por mais cremos, óleos que eu metesse, as estrias apareceram todas na mesma. Mas sabem que mais, eu não me importo. Faz parte da história e fico mesmo muito, muito feliz de ter conseguido este processo. Uma coisa que eu quero deixar aqui um recado é, vocês têm que confiar no vosso coro. Se vocês quiserem dar mesmo, têm que dar a mão várias vezes, têm que pedir ajuda. Se vocês não tiverem que conseguir, a sério, ter pedido ajuda foi assim, a melhor coisa de sempre. É a melhor coisa do mundo amamentar. É sentir que nós temos o poder de alimentar aquele bebê. É estar a ver crescê-lo só com o nosso leite. É maravilhoso. Espero que de alguma forma este vídeo tenha ajudado o mamães desse lado. Tenha servido, olhem, para alguma coisa que já são duas e dez da manhã. Portanto, estou cá a acordar mais ou menos. Geralmente acorda tipo em quatro horas. Já sabem, se gostaram deste tipo de vídeo, se quiserem acompanhar mais o meu conteúdo, subscrevam o canal, coloquem goste e sigam-me aqui no Instagram. Portanto, está tudo dito. Eu estou para a seguir e 50 vídeos.